Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bora pra mais uma receitinha? Então pra nossa receita nós vamos precisar aqui de dois pães, tem dois pães assim ó, cortadinho assim, e agora eu vou colocar água aqui. Vou colocar água sobre eles aqui até eles ficarem bem úmidos. E agora eu vou reservar, vou deixar eles hidratarem e ficarem bem úmidos, agora eu tô com continuidade. Enquanto isso eu vou fazer uma misturinha com esses ingredientes aqui ó, cheiro verde que eu vou te mostrar já aqui ó, vou fazer um mix. Olha só, a misturinha de pão já tá bem hidratada, ó, já tá bem molinha. E aí agora eu vou misturar na carne. Eu tenho a carne aqui, eu já coloquei aqui uma colher de tempero seco, tem cebola desidratada, um pouco de alho e ervas finas, uma colher de sopa. E eu vou misturar aqui aquela misturinha que eu processei, também vou colocar aqui. Vou colocar aqui o pão, também aqui do lado. Meia colher de sopa de sal. Pimenta do reino. Pimenta do reino. A gosto. Uma colher de chá de colorau. E agora eu vou mexer tudo isso aqui. E se você já assistiu o vídeo até aqui, está gostando da nossa receitinha, aproveite para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. E deixe um joinha aqui se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de vídeo de receitinha. É importante misturar bem o pão com a carne. Então eu começo misturando bem o pão com a carne, para não ficar nenhum gruminho nesta massa, nenhum pedacinho de pão. Se a massa ficar muito molinha, pode colocar aqui um pouquinho de farinha de trigo. Mexer até dar o ponto. Ou qualquer outra farinha. Pode ser farinha de rosca também. Só para enxugar um pouco do líquido dessa carne. Agora que já misturei bem aqui a carne, ela está toda homogênea essa massa. Eu vou pegar pequenas porções, fazer bolinhas. E aí eu dou uma achatadinha nelas assim, para ficar com o formato de um disquinho. Vou passar na farinha de trigo, para ela não ficar úmida, para tirar bem a umidade. E vou passar no ovo e na farinha de mandioca. Você pode utilizar aí farinha de rosca também, para poder estar empanando. E em seguida eu vou levar para fritar no óleo quente. Até elas ficarem bem douradinhas. Depois que os disquinhos estão bem douradinhos, eu retiro eles do óleo quente com cuidado. E coloco para absorver todo o excesso de óleo em um papel toalha. E este é o resultado da nossa receita. Olha só que delícia que ficou esses nossos disquinhos de carne moída. Ou carne moída empanada. A não ser que não, você vai dar aí o bolinho de carne moída. Eu sei que ficou uma delícia, rendeu bastante. E eu espero que você faça a receitinha aí na sua casa e que você goste. E se você está se perguntando se dá certo fazer na fritadeira sem óleo, dá certo aqui. Fiz aqui também, deixei 20 minutinhos a 180 graus e ficaram assim. Só ficou um pouquinho mais branco. Mas ficou uma delícia também. Fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!